Música Senhoras e senhores, estamos aqui na inauguração da concessionária da Porsche em Cidade de Leste. Um evento muito legal, muito bacana e como vocês estão vendo, estamos muito bem acompanhados. Mas vamos falar um pouquinho da grande joia desta noite, que é a parceria da Chopar com a Porsche. Em rápidas palavras, vou explicar para vocês qual é essa relação. Primeiro, falando um pouco da Chopar, uma marca boutique que tem joias relógios na França, com a característica de ser uma marca familiar, criada em 1860. Desde o início, Chopar tem uma relação com a velocidade. São peças limitadas, apenas 919 relógios já estão sendo produzidos, para fazer uma alusão ao número mágico 919 desse belíssimo carro da Porsche. Vamos conhecer mais! Música O Chopar é uma empresa familiar e os donos da empresa, eles são muito aficionados pelo esporte. Como o carro tem toda essa tecnologia mecânica, o relógio também, se você perceber, tem toda essa engenharia, toda essa pesquisa, tem toda uma equipe por trás, que faz com que seja também um instrumento bastante preciso e importante. Daniel, conte para nós a relação da Chopar, sobre esse modelo 919, essa máquina, conte-nos um pouco sobre essa joia que é o Chopar 919. Existe uma fábrica de máquinas lá na Suíça, onde você pode comprar essa máquina e você fazer seu próprio modelo. Mas a Chopar, ela concebeu essa máquina ela mesma, ele fabricou essa máquina e só a Chopar tem. A gente leva muito tempo isso, muita inversão, muita engenharia, porque nós sabemos que a relógioaria é uma mecânica de alta precisão. Música Miguel, é um prazer em poder entrevistar e mostrar para o Brasil um pouco do Paraguai através da sua visão. Muito obrigado. Aca nós hoje estamos apostando para o futuro, colocando um grano de arena, inaugurando essa nova instalação de Porsche, conjuntamente com a cooperação de Chopar, e é uma maneira de ir crescendo. Cada um coloca sua parte e todos juntos, depois vem a felicidade. Qual a sua percepção do Paraguai nos próximos anos? Suíça, Suíça para a América Latina. Incrível! Aqui vai ser o lugar de trabalhar, de investir, de criar emprego, de crescer. Vai ser o lugar que, olha, vai surpreender o mundo, o Paraguai. Música Quem é o que tem um Chopar? Quem utiliza um Chopar? É uma pessoa, um empresário bem exitoso, uma pessoa que tem um certo nível social e demonstra isso a sociedade usando um Chopar. O Chopar é um símbolo de luxo e uma das características mais fortes do Chopar, e são poucas as empresas que se dão ao gosto, é ter uma fabricação própria, porque o 95% dos relojes mundiais são feitos através de máquinas terceirizadas, e o Chopar é 100% fabricado em sua própria fábrica, os relojes, e isso dá muita qualidade ao reloj Chopar. Tchau! 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 Obrigado.